Guri, se apresenta, irmão. Fala de onde você é, da sua caminhada nas batalhas. Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Guri. Sou emissido interior paulista, Ribeirão Preto, 016. Batalho desde 2017 aí na caminhada, terceiro estadual. Um salve pra Batalha da Sete, Batalha da UBS, RDR aí e o resto mais fala em rima. Tamo junto. WM, antes de rimar, se apresenta, irmão. Salve, salve aí pra geral, tá ligado? WM tá na voz, Cidade Tiradentes, Zona Leste. Comecei a fazer minhas rimas lá em 2014, 2015, na Batalha da CT. E quero dar um forte abraço aí pra Batalha da Roosevelt, pra Batalha do Morcegão, pra Batalha da Leste, pra Batalha da CT, que foi as batalhas que me fez seu MC que tá aqui em cima hoje. Tá ligado. Se você quiser rimar sem máscara, enquanto você rima, tá, tipo, permitido, certo, irmão? É, só vou pedir pra ficar com a máscara quando não estiver rimando. DJ do França, nosso parceiro WM, pediu pares, pediu pra começares. E eu quero que esse beat exploda os alto-falantes pelos ares. E aí, pessoal que tá ouvindo, já chega na vibe, vem, vem assim, vem assim. E se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hip. E se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hop, hip, hop. Mais um momento, represento o movimento, tô no acontecimento, meu monopólio. Aqui não é monopólio, é meu portfólio, eu estruturo. Fazendo meu freestyle, eu voltei bem mais maduro. Eu tive umas três, quatro, cinco oportunidade. Só que não era minha vez e eu sei que é verdade. Então eu treinei e eu voltei bem mais focado. Pra com minha rima eu mudar o resultado. E tô tranquilo, sem vacilo, esse é o guri. Vai tentar bater de frente, mas não manja do free. Não sei, meu parceiro, só correria pra tá aqui, mas eu não sei se cê vinha sem o voto do júri. Ei, vou seguir fazendo, aqui eu tô correspondendo. Tô caminho no caminho, entregando meu versinho. Eu vim sozinho e tô com os meus, minha parte eu fiz. Na minha mão o mic, minha rima na mão de Deus. Tranquilo, sem vacilo, no beat vai riscando. E eu vou improvisando, com as palavras eu vou brincando. Tava com peso nas costas, é representatividade de coler, colar e levar minha cidade. Tá ligado, meu parceiro? Esse que é o direito, o ataque foi nervoso. A resposta vai vir bem feita. Direito de resposta, guri! Ei, ei! Ia, iau! Yeah! Satisfação, colapô! Ia, na, 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 na! Eu te explico agora, vê se cê entende o que aqui acontece. Freestyle de verdade na alma é o que prevalece. Cê disse que tá maduro, só que não se esquece. Fruto que muito amadurece, no final apodrece. Então, parceiro, cê vai cair da arvore sem copa. Por isso eu não vim aqui pra te desmerecer. Mas falo, mano, essa resposta. É claro que eu não passaria sem júri, pois eu não tenho fama. Mas eu tenho a resposta e a aposta que cê pode botar na mesa. Por isso hoje você arrumou, foi treta. Eu arranco o teu cabeça do teu pescoço. E com o teu crânio eu abro um cassino e vou girando a roleta. Então, vê se você me entende. Cê falou que veio sozinho e tá com os seus. Só que eu não sonho de você aqui diferente. Vim mais sozinho ainda, mas sempre com a presença de Deus. Então, vê se cê aguenta, filhão. Pois é diferente que agora nós é igual perante o microfone. Cê não me conhece, então não vem me desmerecer. Nossa única diferença é o teu ego e alguns fã-clubes com o teu nome. Olha nos olhos, pois agora eu mantenho a fé. Te explico que aqui você mandou ideia de Zé. Mas é mané, por isso cê não tem a fé. Quer me derruba, mas eu caio de pé. Cê é colé, sou como um gato. Então olhe nos meus olhos e cê vai ver que eu tenho a vontade de caçar. Um pequeno animal, mas com grandes ancestrais. Que está exogênico de um leão dentro do seu DNA. Igual eu, que sei que meus ancestrais nessa rinha. Eram gigantes, deuses, reis e rainhas. Por isso que agora, tô acabando com a tua vida. Em nome do todo poderoso emicida. Vê se você me respeita, filhão. Não, por isso que eu falo que isso é contradição. Cê pode ter a fé, pode até se ajoelhar. Mas o beat não é de Zé, por isso que rap não é religião. Essa é a extrema unção, filhão. Por isso que eu te falo que isso aqui é meu respeito. Não é sobre quem tem mais patente ou mais seguidor. É sempre sobre quem mata a rima sobre o peito. Direito de resposta, WM. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Vou fazendo o flow, meu parceiro, eu sou adulto. Hoje cê sabe que sua família sai de luto. Cê falou que a fruta, meu parceiro, os bicondutos. É que se o rap é árvore, eu tô colhendo os frutos. E não importa, meu parceiro, se você veio sozinho na linha. É que nem futra podre que cai sozinha. Cê falou sobre o hype, só que enquanto cê tava parado. Eu tava no metrô, viajando pra outro estado. No meu corre, fazendo o que eu posso todo dia. E todo lugar que eu fui, levei minha periferia. Falar sobre flã clube, da hora cê se ilude. Mas cê não me conhecia antes do vídeo do YouTube. Eu tava lá naquela praça, com 5MC. Sem plateia pra ouvir, pra poder gritar pro fim. Eu tava lá naquela praça, rimando na linha. Enquanto minha mãe rezava pra que minha alma não voltasse sozinha. Não sei se você viu isso sem receio. Se teve que correr na quebrada e meia o tiroteio. Por isso mesmo sua mente eu embrulho. Enquanto isso eu vi tiroteio, mas na roda eu fiz barulho. Essa é a história de muitos na cidade de Tiradentes. Também lá em Ribeirão Preto. Também em todas as quebradas, onde a gente tem uma batalha de rima numa praça. Sendo a alternativa cultural pra aquela região, certo? Quantos MCs que a gente vê aí hoje, ganhando prêmios internacionais. Que saíram da mesma calçada que eu. Da mesma calçada que Lucas Félix. Da mesma calçada que Jurado Tagarela. Que tava lá na mesma calçada com o DJ do França. E com esses MCs que tão aqui, certo? Então eu queria aproveitar esse espaço, enquanto tá rolando a votação. Pra parabenizar todos os MCs de batalha. Que tão no corre do som. Que tão curtindo aí, seguindo o sonho. E conquistando grandes lugares. Então deixar aquele parabéns especial aí pra nossa parceira Bivolt. Que foi indicada ao Grammy. Tava lá, veio das batalhas que nem nós. E também pro nosso parceiro MCs que também veio das batalhas que nem nós. E acabou ainda levando o caneco, certo irmão? E aí, vocês tem que lembrar que vários outros desses sonhadores, dessas sonhadoras. Vão tá aqui em outras seletivas. Em repescagens. Principalmente, temos que prestar atenção nos sonhadores, nas sonhadoras. Que tão lá nos lugares onde a gente tem menos acesso às mídias sociais deles, tá? A gente tem muitos MCs e muitas cenas fortes no Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste. Em lugares que tão fora do eixo e que a gente não presta atenção sempre. Aqui o meu ponto disse que a votação popular já tá no barato. E a votação popular é terceiro round. Só que temos jurados. Jurados em 3, 2, 1. Eu gosto disso. Esse é um terceiro round legítimo que divide opiniões. Tá ligado? Mano, esse bagulho do para o ímpar de botar vários dedos, mano. É um bagulho que, mano... É muito avançado pra mim. Eu sou da época que a gente tirava 2 ou 1 e tinha uns caras que punha 4. WM começa, correto, irmão? Quer dar um gole na água? Tá suave. DJ do França. O terceiro round. Primeira entrada de 4 rimas. Três entradas de 2 rimas. É o tempo do beat. O bagulho é bate e volta. Tá ligado que não tem passeia pra poder me ouvir até tá esquisito. Sou acostumado com o público ali, mesmo assim eu consigo sentir a vibe do grito. De cada pessoa que tá na sua casa, assistindo da telinha do seu celular. A pessoa que queria tá no meu lugar, que queria a oportunidade de poder se expressar. Eu não perdi na roleta russa. Olha meu parceiro, somente eu estrago. Eu não me perco na roleta russa, mas tô no baile e eu tô vendo que o rolê tá macabro. Vários menor que se perde no lança. Menor que corria, que era criança. Que hoje em dia não tá mais na quebrada. E tá lá em cima, não é mais uma vizinhança. Legal, da hora, tu história triste. Por isso agora, mano, você vai sentir o baque. Cê não entendeu que você é um MC de Araki. O freestyle foi da hora, eu só esperava o ataque. Então vê, calma, respira, mano. Vê se você não pira, por isso agora eu semeio. Você joga roleta russa, mas com o U-Ton-Bor cheio. Então vê se você me assimila, irmão. Eu tô fazendo agora respiração. Você nunca fez a inspiração, que é aquilo que inspira no menor ação. Você tinha mais uma rima, meu parceiro. Por isso eu rimo e agora você ganhou treta. Minha roleta russa é com a caneta bique. Porque o melhor tiro que eu dou é com a caneta. Olha só que eu vou fazendo rima, não pega. Que nós é brasileiro, a gente ginga. Enquanto você quer batalhar de sangue. Eu sou poeta, quero batalhar de tinta. Só que eu sou que nem o Jay-Z, eu já nem uso mais caneta. Por isso agora, mano, aqui você se cala. Você não tá entendendo, seu tiro é com a caneta. Eu pego o microfone, meu tiro é cafala. Vê se você entende agora. E eu te falo, que aqui você não mantém o respeito. Atiro cafala, minha K47. Por isso que o meu grito estremece o teu peito. Não estremece o meu peito. Olha, meu parceiro, sua ideia aqui foi pouca. Pensa que cê lança uma rima louca. Esse é que eu falo, só que o peixe morre pela boca. Então eu já vou fazendo bem calminho. Cê tá ligado que a gente até lança. Sinceramente eu vou fazendo meu freestyle. Por isso que eu represento as mulheres e as crianças. Quem não mata, morre. Quem não mata, morre. O W.O.M. na batalha. Hoje aqui ninguém socorre. Cê não entendeu que isso daqui é guerra. Seu sangue escorre. O peixe morre pela boca, mas eu não sou peixe. Olha as minhas pernas que eu uso pro corre. É, você usa pro corre. Mas tá tranquilo, meu parceiro que eu preparou. E eu reparou, cê tem perna. Minha perna cria asa. Eu bui, eu não sou encarou. Ó, que hoje cê não encarou. Cê falou de socorre. Se liga na sessão. Socorre também a roleta que eu dou multa. Pra poder fazer a rima na roleta do vagão. Da hora, cê é ícaro? Bom, cê não entendeu que agora eu tô em prol. Enquanto você é Patrick com complexo de estrela. Cê voou perto demais do sol. Tuas asas aqui derreteu. Tomou Red Bull e agora eu garimpo. Na minha quebrada só vejo um monte de menor sujo querendo chegar no limpo. Fechou que fechou. Mas essa foi a Cade do Douglas Dinho, certo? Então você que tá na Twitch já pode votar. E você que tá no YouTube, manda aquele comentário do Foguinho. Manda pros seus amigos que tá rolando batalha de MCs aqui na Virada SP. Aqui no Teatro Sérgio Cardoso. Enquanto a gente espera esse minuto de votação, eu quero relembrar o momento. TBT é sábado, mas eu vou fazer um TBT. Em 2017 a gente começou o CPBMC, um dos maiores circuitos de batalha de MCs do mundo. Com mais de 100 batalhas por todo o estado de São Paulo. E qual foi o local que recebeu a gente para a final estadual? Foi o Teatro Sérgio Cardoso. Então voltar aqui hoje, nesse dia de Virada SP. Com essa estrutura, trazer os MCs, as MCs pra rimar aqui com a gente. Ter o meu DJ tocando ali com o retorno, batendo forte no ouvido dele, que ele gosta. É um bagulho que me dobra ainda mais a gratidão por aquele ano de 2017, por esse ano de 2020, por essa parceria que a gente tem aí, certo? E se você tá na Twitch TV da Família de Rua, não esquece de seguir a gente pra ficar ligado, ligada, ligada nas repescagens e nas outras seletivas. e não esquece, subprime, subprime, deixa ali, abaixa ali, no segredo, tá? E aí, o ponto tá dizendo ali que a votação ainda tá rolando na Twitch. Tá rolando, tá rolando, fechou, fechou que fechou, fechou que fechou. O ponto disse que na votação do público, foi WM. WM, jurados, 3, 2, 1. WM para a próxima fase.